Primavera, do livro As Letras de Teu Nome A primavera sussurra-me uma palavra que eu não entendo Ou simplesmente, fijo não entender Mas ela não desiste Ela insiste E promete não perder Abraça-me, aquece-me E com um beijo me convence De mão dada, conduz-me até a sua casa De teto azul e tapete verde E ali, ela me invade E ali, o meu corpo se move ao ritmo das sensações E ali, observo e interajo com toda a sua beleza E ali, sou livre e feliz E ali, apenas ali, entendo a palavra sussurrada VIV! E aí, eu vou deixar o nosso corpo e feliz